Você já parou para pensar que a mudança que você tanto deseja pode começar com uma simples escolha? No link da descrição, você encontrará não apenas produtos, mas oportunidades de transformação pessoal. Imagine se livrar das distrações e alcançar um nível de foco que você nunca imaginou ser possível. Visualize sua casa se tornando um refúgio de paz e conforto, graças aos itens que você pode adquirir agora mesmo. E o que dizer da sua saúde e bem-estar? Com ferramentas inovadoras e soluções inteligentes ao seu alcance, você poderá revolucionar sua rotina e viver com mais qualidade de vida. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida hoje. Cada clique no link da descrição representa um passo firme em direção a uma versão melhor de si mesmo. e dar uma atenção na Cheyenne. Cheyenne, o que você faz da vida, meu anjo? Pelo jeito nada, né, Cheyenne? Não está preocupada em acordar amanhã? O que você faz, vida? Desempregada. Desempregada. Palma para a Cheyenne, que está procurando emprego. Ô, minha filha, www.catonline.com.br O que você faz, Cheyenne? O que você está procurando? Você quer ser milionária. Você quer ser milionária. Então nós queremos. Tá? Tá jogando um tigrinho? Você estuda, estudou, formou... Não, faz curso. Faz curso do quê? Aprendendo inglês e tailandês. Inglês e tailandês. Claro, né, porque aqui em Sorocaba a gente tem uma comunidade tailandesa. Todo mundo sabe que aqui em Sorocaba, Tailândia, é fortíssima. Quem é que não veio para Sorocaba para aprender tailandês? Isso aí, Cheyenne. Isso que é foco. Do nada. Inglês, beleza. Agora, tailandês, da onde que você tira essa ideia, mulher? Você gosta de ver dorama. Não, Cheyenne. Eu vou embora. Aí você falou, vou decidir a minha vida profissional por causa disso. Isso. Bicho, é sério. E você quer dar aula de inglês e tailandês? Não. Só quero aprender. Ah, você só quer aprender. Ah, não é nem para trabalhar. Ô, amada, que idade que tu tem que tu tá tão tranquila? Eu perguntei a coisa certa, que as amigas aqui tão rindo. Fala, minha vidinha. 29? Eu achei que ela ia falar 17. Ah, tá aprendendo tailandês por causa do dorama? Você mora com quem? Com seus pais. Claro que você mora com seus pais. E, amor, e você faz 30 esse ano? Ano que vem. Graças a Deus, né? Porque a responsabilidade é na tua porta. E você não tem ninguém em casa. I'm not home. Que é tailandês. Pai, eu não tô em casa. Mulher, qual teu plano? Peraí, quem tá com a Chay? Vocês três estão juntos. Vocês são quem? Dela. Você é irmã. O tio. Irmã, você que é irmã, você tá preocupada com ela? Peraí, você também mora com seus pais? Ah, vai tomar no cu. Vocês têm que dar paz pra esses pais. Caralho, que idade tu tem? Ah, você tem 24. Ela tá certa. Irmã, você tá certa. É ela que... Que isso, garota? Deixa teu pai e tua mãe transarem, sabe? Cara, ela tá 20, tua mãe tá 29 anos querendo dar. Qual é o seu nome? Jussara. Você tá estudando? Hum. O que que você estuda, vida? Ah, tá fazendo faculdade? Jussara. É por isso que ela tá aprendendo línguas. Porque você tá humilhando ela em várias. Você fala sete idiomas. Irmã, ficou ruim pra ter. E aí você... E assim, peraí, peraí vida, peraí. Quais são os idiomas que você fala, Ju? Inglês. Espanhol. Você tá vendo que são línguas faladas por grande parte do mundo? Inglês, espanhol, francês, porque ela é chique. Alemão. Porque bigodinho. Porque bigodinho. Chinês, que também é uma galera fala. Coreano também dá uma pirada aí. Já... Já... E japonês também, acho que daí ostentou. Aí ostentou. O coreano já... Não. Por que, irmã? O que que aconteceu? Por que que você fala tanta língua? Você começou muito cedo? Você começou com 14. O que? Via dorama. Não. É o que chinês, coreano e japonês é nos dorama. One Direction. Mentira, vida. É sério? Mas você fala mesmo ou você tá só jogando aqui na minha cara? Não, porque você sabe que eu nunca vou saber, né? Mas você fez curso ou você aprendeu em casa? O alemão e o inglês você fez curso. E as outras? Em casa. Ah, você é um gênio. É o que? Ela chegou a sair de casa. Ela chegou a sair de casa? Precisou voltar. Pra aprender tailandês. Mas tua mãe que mandou você ir embora? A minha mãe mandou a minha irmã embora. Minha mãe, na verdade, não quer que a gente saia de casa. A tua mãe não quer que você saiba de... Por que? Ela gosta de... Ela não é. Ah, tem mais uma? Não, só em cinco. Vocês são em cinco. E todo mundo mora? Não, só uma está de casa. Só uma... Ah, é a desgarrada. A Simária. Oi, ela. Há uma com formação? Ué, mas você não é formada em publicidade? Ah, você está fazendo. E ela é formada em quê? E não é RH? Para de julgar. Todo mundo aqui julga. Você é formada em RH? É tua irmã? Não sei, pode ser. Você não perde tempo, Jussara. Ou você fica... Você fica mosqueando no Instagram? Fica? Que horas? Peraí, você faz faculdade. Que período? De manhã. Agora eu quero saber da vida da Jussara. Calma aí. Você estuda de manhã. Tarde e noite, o que você faz? Nada. Aí você só estuda as outras 800 línguas que você fala. E que horas você fica falando mal dos outros? Futricando o Instagram. Função da vida de ex. Você não faz? Atual do ex. Ex atual. Você não tem ex? Você nunca namorou? Ah, claro. Mas o importante era falar francês. Quer dizer, você fala francês, mas beija o grego que é bom nunca. Desculpa, fui invejosa. Fui invejosa. Você nunca ficou com ninguém? Não, peraí. Você não é bebê. Cara, eu nunca vi a tua irmã tão feliz. Quando ela falou é, foi com orgulho dela mesma. É. A garota é um gênio, mas nunca beijou uma boca. Chayene, Chayene. Beijou. Deu. Virgem? Que isso? A mãe de vocês tá trancando vocês em casa? Pra assistir dorama? O que que aconteceu, Chayene? Peraí, 29? Nunca destes? Você gosta de homem ou de mulher? De homem. Tocou na rola? Não, tocou na rola? Olha o teu tio aí. Ele é mais novo que você. Que dada que tu tem? Eu não tenho. 26. Aí ele é bem menor. Ih, menina. Não, não. Vocês não têm primo? Tá esperando casar, vida? Você não vai casar? Você decidiu? Não pretende. Não pretende. Mas aí, e o negócio da sexualidade? Tudo bem falar disso? Siririca, bate? Gente, tô tendo uma conversa com a amiga. Você tá chocado, moço? Que isso? Uma mulher de 29 anos? Cara, ela é que nem um homem hétero. Ela não sabe o neoclitose. Mentira! Que isso? Ju, siririquinha? Não também? Você é formada no quê? Em dark romance? O que que é isso? Essa bicha também é só formada, né? Peraí, peraí. O que que é dark romance? É livro? Tá, você lê livro de romance. O sou formada foi só ostentação. Dark é o quê? Safadeza. Não, ó, zota vagabunda. Peraí. Você lê livro de safadeza, mas a safadeza você não faz. Não, porque o quê? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas na safadeza, leitura, siririqueia? Siririqueia, sua irmã? Uma pergunta para uma pessoa da igreja. Ai, gente, eu quero muito respeitar. Eu quero respeitar. Eu tô fazendo de tudo. Tô fazendo de tudo pra respeitar. O pessoal dentro da minha cabeça tá... Bate siririca, moça! Mas eu não vou fazer isso com vocês. Bate siririca. Não, eu tô respeitando. E foi uma escolha de vocês ou foi uma coisa que a sua mãe e seu pai impuseram? Escolha de vocês. Não tocareis. Na Chayene. Não tocareis. Calma, Sorocaba. Eu tô desesperada. Não é todo dia que eu acho umas histórias assim. Irmão, peraí, peraí, peraí. Quando vocês eram criança... Não, calma aí. Calma, quengarau. Você nunca... Resbalou o chimbiu aqui? Toda criança faz. Você fica meio... Isso é bom. Nunca, 11 anos... Nunca. Nunca resbalou o chimbiu no negócio e falou... Pégua. Nunca subiu a calça e ficou... Ê, calça. Nunca. Vida, você também é virgem? Não, você já comeu o pessoal. Que bênção. Quer ser homem, né, anjo? Gente. Quando vai tomar um banho no... Spending my time. Dark romance. Dark romance. Pra lavar. Lava. É necessário lavar. Já lavou com o chuveirinho? Perde um tempinho a mais. Você não tem que nem encostar. Ó. Vamos, vamos, vamos driblar as leis. Achei uma brecha na lei. Achei uma brecha na lei. Ó. Você não encosta. Mas você fala pra você mesmo. Cara, tá muito sujo. E deixa o chuveirinho lá. Lavando, menina. Mas não dá três minutos. Eu não tô... Eu tô em choque ainda. Eu tô em choque. E, Ju, você quer casar? Não sabe. Ainda não escolheu. A Chai que já falou que não quer. Ela quer ser rica. Não, tudo bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É porque, assim, a sexualidade que você tirou da tua vida. Você não tem umas fantasias? Não. Não faz diferença. Não faz diferença. É porque nunca chuparam, né? Não. Peraí. Vamos falar uma coisa bem sincera aqui. A Chai que ia ser rica. A chance dela ser rica é maior do que de todos nós. A gente acaba perdendo muito tempo mesmo com besteira. É verdade. É verdade. A gente perde. Tempo que eu podia estar ganhando dinheiro, trabalhando. Eu tô imaginando cenas de um boyzinho se decorando pra mim. Uma pessoa que não sabe nem que eu existo. Você perde tempo com isso? Ah, você também perde? Então você vai ficar pobre. Ah, então? É pobre e ninguém te comendo. Não, irmã. Você tem que... Já que você tirou isso da tua vida, foca, entendeu? Porque nós que dá... Ó, essa moça aqui. Você dá vida. Qual é o seu nome? Malu. Que idade? 29, ó. Malu, desde que idade? 18. Eu também, também. Começou com 18. Olha aí, ó. São 11 anos de... Dando. Malu, já não perdeu muito tempo? Perdeu, claro. O que você faz da vida, Malu? Você é advogada. Mas, ó, se formou. Você trabalha como advogada? Olha aí, ó. Nossa, deu o Lani. Ela pode ficar rica. Uma coisa não elimina a outra, entendeu? Não é porque ela tá ali, trabalha, 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 trabalha. Ai, tô cansada. Vou sentar. Uma coisa. Ou elimina a outra. Não é ela. Exatamente. Tá namorando, Malu? Cadê o bairzinho? Namorar homem ou mulher? Cadê o burrito? Hoje eu rolei com a irmã. Ah, isso aí. Aqui é a primeira fila de famílias. Qual é o teu nome, irmã? Criou uma boa expectativa. Respira, vida. Ua, ua. Qual é o teu nome? Não? Teu nome é não? Fala, Vim. Erundina? Por que que teus pais te odeiam? Erundina? É sério? É o nome dela? É esse mesmo? O que que aconteceu? Você sabe que nunca vai ter uma Erundina num dorama. Irmã, você já nasceu com 70 anos. Mas, peraí, vocês tinham combinado de não falar o nome dela pra mim? É isso que... Você não gosta, mas você tem um apelido? Neta? Porque você é Erundina Neta? Erundina? Erundina? Você sabe que no momento de você inventar um apelido, você podia ter pego qualquer coisa. Rafa? Marcela? Foda-se. Por que você foi pra Neta? Porque foi o que te achou. Ah, é confuso na família. Oi, mãe, oi, pai, oi, Neta. Ô, Neta, o que que tu faz da vida? Eu sou faxineira. Você é faxineira? Sim. Faz tempo? Dois anos. Dois anos. E você se formou? No quê? Em pedagogia. Quem fez pedagogia sentiu o golpe. Irmã, transas? Por que você deu um grunhido? Quer transar comigo? Foi isso? O que que quer dizer isso? Sim. Tá namorando? Não. Tá soltinha na vida. Já viveu uma... Uma... Um fetiche? De dar pro patrão? Sério? Seria a primeira coisa que eu faria. Não, me dá um espanador que eu já tô... Nunca? Nem perto? Não tem um patrãozinho bonito? Tem? Eu não tinha. Você tá com a faca e o queijo na mão. Você não vê filme pornô? Claro que vê. Eu amo ver filme pornô. Coisa que eu mais amo é ver filme pornô. Você vê? Patrões, tudo bem? Qual é o teu nome, vida? Rafaela? Não, peraí, vagabunda. Você veio dali pra cá pra conversar. Não vai se fazer de tímida agora, puta. Vai lá, seu nome. Não. Agora eu entendi, tá? Eu te peço perdão. Agora eu entendi a sua timidez. Calma aí, demônio. Repeta em voz alta. Ais-ri-ele. Ais-ri-ele. Ais! Teu pai tava jogando truco. O que que você tem aí? Tem o ais. Ais-ri-ele. O que que é isso? Foi um sorteio de letras? O que que foi? Uma palavra cruzada que deu errado? Ais-ri-ele. Significa alguma coisa ou significa confusão mental? Qual que é a justificativa dos seus pais? O teu irmão é a Israel. Ah, o teu irmão é a Israel. Eu tô com vontade de ir embora. O teu irmão é o mais velho. Ah, sim. Aí, você tem pai e tem mãe? Só tem mãe. Só mãe. Como a maior parte de nós. Cadê o a Israel pai? O a Israel. Ele tá preso. Mas foi a moça do cartório que prendeu. Foi ele colocar esses nomes nos filhos dele. Que essa mulher falou, você não sai daqui. O que que teu pai fez? Ah, todo mundo queria perguntar. Vai tomar no cu. Todo mundo queria saber. Ah, paporra. Peraí, peraí. Qual é a diferença de idade entre você e a Israel, seu irmão? Um ano e nove meses. Tá bom. Tua mãe tá saindo do porpério já. Ó, um presidiário. Eu amo você. Eu amo. Te xinguei, mas eu amo. Peraí. Então, teu pai foi preso quando? Ah, tem oito meses. Ah, recente. E você já foi visitar? Não foi. Mas você não vai levar um celular enfiado na chuchota pro seu pai? Nokia? Não vai levar um Nokia no cu? Que isso, garota? Que filha é essa? Não, mas peraí. O teu pai, antes de ser preso, foi um pai presente? Ah, ele foi sempre ausente. Ah, então pau no cu dele. Não, então que se foda. Quem faça tatuagem na cadeia? Que se foda. E o que que ele aprontou? Ah, se você falar que ele foi preso por pensão alimentícia, eu vou te dar um abraço. O que que ele aprontou? Pedofilia. Ele merece morrer. Desculpa te falar isso. Olha, olha aquele mão que você deixou. Nossa, tava todo mundo feliz com a tua história, menina. Nome ruim, irmão com nome ruim. Olha a plateia. Olha aqui. Tem uma senhora chorando ali atrás. Meu Deus, eu só tenho criança de colo correndo com medo do teu pai. Aí eu tenho que fazer piada disso. Vocês estão entendendo a minha vida? A minha vida é essa. Outra menina aqui com as pernas tudo de fora. E eu tendo que fazer piada com pedofilia. Eu quero morrer agora. Eu quero... Olha, a tua amiga sapatão tá triste. Ela tá triste. Rafaela, você já sabia? Você não sabia? Foi um chá revelação pra você! Eu queria ir embora no Aisraeli agora, meu amor. Peraí, peraí. Vocês são amigas, namoradas ficantes? Não, a gente fica amiga. Amiga. Tá. Há quanto tempo? Há oito meses. Conheci ela na porta da cadeia, menina. Há quanto tempo? Outubro. Faz as contas. Faz as contas, filha da puta. Faz as contas, filha da puta. Há oito meses! Eu sou a Márcia Sensitiva, caralho! Onde é que vocês se conheceram? No Tinder. Então, vocês não são amigas. Ah, vai tomar no meu cu. Procuro amizades. Ai, essa não é gostosa o suficiente pra ser minha amiga. Peraí, peraí, peraí. Você é casal da Aline? E por que você tá seguindo a filha do pedófilo? O que aconteceu com a tua vida? Rafaela, você é casal com a Aline. Tá, peraí, peraí. Você já pegou a Rafa? Já. E você já pegou a Aline? Não pegou? E? Héteros. No mundo gay existe um fenômeno conhecido por todas nós. Chamado rebuceteio. Olha aí, sapatão feliz. Olha isso, isso aí é essa. Ó, bate palma diferente, tá entendendo? A sapatão, o dedo dela é viciado. A palma... Sai diferente. Eu conheço. Sapatão, eu conheço de longe. Héteros. O rebuceteio é exatamente o que eu tô querendo que acontecesse aqui, entendeu? Já pegou aqui, já pegou ali. Agora não pega mais. Agora namora ali. Agora vai na cadeia visitar meu pai. É isso. Mas você tá namorando com a Aline. Tá ficando. Duas semanas que vocês se conhecem. Que já é o suficiente pra morar junto, né? Sapatão você conhece. Você se conhece há duas semanas. E vocês se conheceram no Tinder? Ah, você trabalha num bar. Você é bartender. Você... E daí você foi lá... E pediu um chá de graça. E falou, agora eu vou começar a te mandar 41 e-mails. Só pra quem assistiu. Send for my iPhone. Eu não faço nada. Eu só assisto coisas. Rafaela. Então você tá ficando com a Aline. Você se conheceram num bar. E você conheceu... A Hanahe. Aonde? No Tinder. Deu match. Deu uns peguinha. E daí que horas que vocês entenderam que... Hum... Vamos ser só amiga. Quando ela te contou a história do pai, você ficou com pena? Essa bicha precisa de um... Tadinho. Não quero misturar meu sangue com o dela, mas... Tem por que nós fazer filho, mas... Vocês não combinam? Por que vocês vieram pro teatro juntas? Vocês não combinam o quê? Sexualmente? Por quê? Você ativa ela também? Agora eu quero saber a fofoca. E sabe quem mais quer saber essa fofoca? A Aline. A Aline que quer saber. Não. Peraí, Anahe. Peraí. Peraí. Agora... Agora mexeu com... Eu sou muito fofoqueira. Vocês têm que entender que eu sou futriqueira, cara. Meu Deus. Como assim? Explica. Como se eu tivesse cinco anos. Calma. Segura teu pai aí. Eu vou embora. Peraí. Assim. A gente tá muito curioso mesmo, tá? Não combinaram sexualmente. O que que aconteceu? Pra transar foi estranho? É o quê? Ah, ela gosta de apanhar. E bater. Porque a Rafaela falou 50 tons de cinza. Ela. Ou você. Ela. Ah, Anahe, né? Isso aí. Você gosta de uns tapão? Gosta de uns tapão? Mas você gosta de dar uns tapão ou de levar uns tapão? Levar tapão. Mas você não apanhou o suficiente na minha infância? E você não gosta? Não. Desculpa, eu não tô aqui pra julgar o fetiche de ninguém. Eu. Eu não sou a pessoa do apanhar também, não. Eu, quando eu me proponho, ah, Demet, tô gostando da pessoa. Ah, ah, ah. Aí, às vezes, ah, vagabundo. Agora, também, você quer que ela fale o quê? Filha de presidiário. Acho errado. Acho errado. Entendo? Eu não sou do apanhar. Mas peraí, gente. Peraí. Peraí, Campinas. A fofoca tá muito boa. Você, claro, que... Qual a sua idade? Tem 31. Tem 31. Então já transou bastante na vida, né? Já perdeu a vida de idade o quê? Com os 17? 15. Deixa teu pai longe. Ana Rê. Você já apanhou bastante. Tá, você já encontrou uma galera que curtia. Existe uma comunidade? Ah, existe. Eu sempre fico nessa dúvida, de verdade. De como é que essa galera dos fetiches se encontram? Tipo, tem um grupão no WhatsApp? Aqui nós apanha? É! Cara, é uma dúvida real, assim. Como é que você consegue identificar quem que é a galera do olho roxo, soco na cara? Na conversa. Conheceu? Você tenta converter. Você é a pastora do tapão. Você espalha a palavra do soco na cara. E você já conseguiu converter uma galera? Já. Ah, é? A pessoa fala, não, eu não sou muito da violência. Fala, é sim, filha da puta. Leva um iPhone pro meu pai. E você... Agora, uma pergunta bem sincera. Você já converteu alguém e a pessoa realmente, tipo, se encontrou na violência sexual? No sentido não violência sexual. Vocês entenderam? Sim, você foi convertida. Quem te converteu? Ha, ha. A tua vida é muito confusa. Quando você mete a mão no olho, assim, eu fico com três tipos de medo. Eu achei que você era timbra. Depois que eu vi que tua vida é uma novela, tua vida é uma série da Netflix. É uma mistura de narcos com bebê rena. Fala aí. Isso aí é uma confusão. Quem te converteu, você lembra? Foi, faz muito... Mas, assim, você já começou transando na putaria, na putaria violenta, ou no começo era um papai e mamãe? Vai evoluindo. Vai evoluindo. Papai e mamãe. E agora é? Papai e mamãe, só que papai na cadeia. Vocês precisam entender que isso aqui é uma coisa que nunca me acontece. Entendeu? Eu achei que o pai dela tava na cadeia por pensão alimentícia. Que é o lugar que o meu pai tinha que estar. Ai, tadinho. Pau no cu dele. Tá, aí... Não, nunca deu um real. O teu pai também nunca deu um real. Tá. E daí você conheceu a Rafaela e falou, Rafaela, seguinte... Tô te achando bacana, tô te achando maneira. Você é bi ou você... Bi. Então, apanha de homem e de mulher. Nunca achei que eu ia falar isso num palco. Eu sei que você apanha de homem e de mulher. Ela... Você não quer, menina? Tá aí, ó. Você já... Assustou muita gente? Já. Já. Você assusta mais do que converte? Sim. Sim. E quando a pessoa tá assustada, você não dá um tapão na cara dela só pra lá acordar? Ai, que absurdo você... Ah, acorda, filha da puta! Tá achando que a vida é a Disney, filha da puta? Meu pai tá na cadeia! Oi? Tá, em 2024, o povo tá acostumado a apanhar. Sério? Tem que aceitar? Você usa... Objetinhos? O que que você tem? Chicotes? Você nunca bateu em alguém com chinelo raider? Ah, é o fetiche mais mãe, né? É o fetiche mais mãe? Você não apanhou de raider? Ó, que não, vocês são muito jovens. Você não apanhou de raider? Que isso? Aquele raider. Ah, minha mãe tinha um raider, amor, que era uma lancha. Vai! Ah, você é mãe? Ah, tá. Então você desconta nos homens que você não pode bater nos teus filhos. É a melhor coisa que você faz. Ah, e o homem tem que bater mesmo. É isso, nem eu, que eu que sou contra a violência, também quero bater. Eu não quero nem transar com ele, eu só quero bater. Você pelo menos tapa, 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 ló, 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 ló. Eu não, eu só quero soco na cara. Vida, qual é o objeto que você tem? Conta pra mim. Chicote? Hum, tiazinha. Chicote, algema, corda. Não, então você dá polícia. E esse nome é o sada masoquista? É como é que vocês te chamam? Não, burra. Primeiro que ninguém consegue falar teu nome. Não é isso que eu tô falando, Ana Rê. Essa prática é o B... Como é que é na BD? BDSM? BC? É, e esse aqui? Você não é MSN. Olá a todos os empreendedores e marcas incríveis. Se você está em busca de uma maneira eficaz de aumentar a visibilidade do seu produto e alcançar um público engajado e diversificado, então você veio ao lugar certo. Aqui no nosso canal, oferecemos uma oportunidade única para destacar o seu produto e alcançar milhares de potenciais clientes. Por que escolher o nosso canal? Primeiramente, nossa audiência é altamente engajada e interessada em descobrir novidades e produtos inovadores. Além disso, temos seguidores de diversas partes do mundo, o que significa que sua marca terá um alcance global inigualável. E, é claro, comprometemo-nos a fornecer conteúdo de alta qualidade, garantindo que sua marca seja apresentada de maneira profissional e impactante. Ao divulgar conosco, você terá a oportunidade de ter seu produto destacado em vídeos dedicados ou mencionados em nossas transmissões ao vivo, alcançando milhares de visualizações qualificadas. Além disso, nossa comunidade interage ativamente nos comentários, proporcionando feedback valioso. Se inscrevam no canal Família. Anunciar no nosso canal do YouTube é uma oportunidade única de alcançar uma audiência engajada e diversificada. Com milhares de seguidores ávidos por conteúdo relevante, sua mensagem será vista por um público altamente segmentado e receptivo. Aproveite nossa plataforma para aumentar a visibilidade da sua marca, promover seus produtos ou serviços e impulsionar suas vendas. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como podemos ajudar a impulsionar o sucesso da sua campanha publicitária e não perca tempo. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a atingir seus objetivos.